Organize sua cozinha com simples ganchinhos desse tamanho. Hoje eu vou te dar três dicas pra você organizar a sua cozinha e ganhar muito espaço. Simplesmente com esses ganchinhos, que são ganchinhos que tem uma colinha atrás pra você prender na parede e depois se precisar pode tirar facilmente sem estragar a sua parede da cozinha. Pano de prato que fica jogado sem lugar, precisa de uma casinha. Olha aqui ó, ganchinho aqui no canto, pano de prato aqui, pronto. Ganhamos espaço na bancada e agora temos pra onde voltar com pano de prato. Tudo isso que você tá vendo aqui em cima ó, tem peneira, tem medidor pra fazer bolo, receitas, isso tudo estava dentro de uma gaveta e a gente tava perdendo o espaço de uma gaveta podendo usar isso aqui sabe aonde? Na porta do armário. Olha só, eu vou encaixar as peneiras aqui, aqui vem esse joguinho de medidores e esses menores aqui, vem, olha só, isso tudo usando o espaço da porta. Olha que maravilha! E ainda a terceira dica é, luva que tava aqui jogada, ó, perto do fogão, podendo até pegar fogo, né? Colocamos um ganchinho e ela fica linda e organizada. Tchau. Tchau.